Soy Maria, Mariela del Barrio Soy Maria, Mariela del Barrio Mariela do Barrio Vai direto pra sua morte E ninguém mais pode salvá-la Ninguém a salvará Alicia, que bom que estão comigo agora que a minha mãe Agrippina está tão mal Eu também estou feliz por te ver, mas... O que foi? Vocês viram a minha mãe Maria? Eu a deixei aqui É justamente sobre ela que queremos lhe falar Soraya Montenegro, disfarçada de enfermeira Levou a Dona Maria Papai, vovô, vovô Até que enfim encontrei vocês O que foi? Soraya Montenegro sequestrou a minha mãe Que lugar é esse? Por que me trouxe aqui? Onde está minha filha Tita? Calma, Maria do Barrio São perguntas demais de uma vez só Vou explicar coisas que você ignora pela falta de memória Na realidade Eu não sou sua melhor amiga Sou sua pior inimiga A mulher que mais odiou você nesta vida Eu sou Soraya Montenegro A mesma de quem você roubou o marido A mesma que por sua culpa passou muitos anos numa clínica de reabilitação Você... Calota! Nenhuma só palavra marginal Agora quem fala sou eu Por sua culpa tive Que manchar minhas mãos de sangue Por sua culpa tive que matar Mas tudo se paga E você vai pagar com sua vida pelo mal que me fez Você... Você está louca? Eu vou embora agora mesmo Daqui Daqui você só sai morta Sua maldita catadora Ah, Maria Você caiu Vem Vem, marginal Pobrezinha Pobrezinha de você Maria do Barrio Zoraia Me reconheceu Agora Agora eu lembro de tudo Lembro de toda a minha vida Eu já sei quem sou O incêndio na cadeia Eu vagando pelas ruas até Até que o doutor Daniel me acolheu E me levou pra... Chega! Vou acabar com você Chegou a hora da minha vingança Catadora Estamos nós duas Trancadas com chave neste quarto Você não poderá escapar Ninguém pode escapar da morte Você está muito doente, Zoraia Eu doente? O que você faz não é normal Você está me chamando de louca! Eu louca! Eu louca Não Aqui a única louca É você Você Que deu seu filho recém-nascido Estava desequilibrada e me curaram Você, você também pode se curar, Zoraia Pensa nisso Sempre me odiou tanto Sem razão Eu, eu nunca fiz mal a você, Zoraia Eu simplesmente era uma menina humilde Da favela Quando eu cheguei à casa dos De La Vega Era pobre, ignorante Cheia de sonhos Que talvez nunca fosse se realizar E você? Você começou a me odiar tanto Sem eu fazer nada Você me tomou o amor de Luiz Fernando Não tomei nada, Zoraia Ele se apaixonou por mim Não Eu não podia mandar no coração dele O amor nasce sozinho Ele preferiu você Você Que é uma morta de fome Piolhenta Preferiu você Do que a mim Que era a conta De boa família Não vou perdoar você nunca Calma, tá? Passaram-se tantos anos Você desperdiçou mais da metade da sua vida Num ódio inútil Acaba logo com isso, Zoraia Ainda pode se apaixonar Ainda 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 pode se apaixonar por um outro homem Ainda pode começar uma nova vida Não Não Pra mim não há mais oportunidades Você destruiu a minha maldita vida Maria do bairro E para poder Me vingar de você Tive que matar meu marido O pai de Alicia Só assim Herdei uma fortuna Pra voltar ao país Pra destruir você Minha vida foi cheia de desgraças Por sua culpa Nana Nana Calisto Não vê que ela é a culpada Marinha do bairro É a culpada por eu ter matado você Mamãe Mamãe Foi você Foi você Eu sempre suspeitei Tudo o que me aconteceu É sua culpa Maria do bairro Sua maldita culpa E da mesma maneira Que eu matei a todos Agora Vou matar Você Já foi, Carlota O Aldo Já foi Nem tudo está perdido Viu, Tita? Lá vai O mentiroso Arrependido do Aldo Pode vir, meu Deus Aldo Aldo Sinto muito Não podem subir Eu perdi, Carlota Agora sim Eu perdi o Aldo Pra sempre O senhor Não pode nos impedir Ele vai escapar Quem vai escapar? O amor Está escapando O amor da jovenzinha Não se faça de engraçadinha, senhora Não podem passar Chegamos tarde, Carlota Eu perdi o Aldo Só sobre o meu cadáver, Tita Espere Pare Não pode passar Licença Licença Carlota Levante-se agora mesmo Desse assento, senhor Aldo O senhor Nem com asas próprias Vai voando Eu jurei Que ia separar você Do Luiz Fernando E eu consegui Consegui afastar você dele Graças àquelas fotos Que você viu Nas quais Seu amado Luiz Fernando E eu Estávamos juntos Do Luiz Não me fale Dessas fotos Não Eu quero falar Agora que seus minutos Estão contados Eu vou ser a boazinha E você vai saber A verdade Luiz Fernando Luiz Fernando Nunca me teve Realmente em seu braço Nunca mais voltei a ser dele Aquelas fotos Foram arrumadas Eu me aproveitei Da bebedeira dele E o fotografei Aquele imbecil Sempre foi fiel Nunca enganou você comigo Cheetah 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 Bom dia Maria do Baia Faz um calor Espantoso Lá fora Sentiu minha falta Porque eu deixei você Sozinha a noite toda O que vai fazer Soraya O que tem aí Aqui Você teve sorte Demais Ao se salvar Do incêndio Na prisão Marginal Mas eu duvido Que possa se salvar De um segundo incêndio Vou queimar Vou queimar esta cabana Com você dentro Maria do Bairro Não Apaga a vela do doce bolinho E faça um pedido Que fará você feliz Virgem Virgem Virgenzinha de Guadalupe Me ajuda a escapar Me ajuda Meu Deus Por favor A Soraya Está completamente Noca Quero sair daqui Me angustia tanto O que está acontecendo Com a Dona Maria Todos estamos assim Mulher Ainda mais O coitado Do Nandinho Ah Mas não se altere Pode lhe fazer mal Como está a paciente Mais bonita Da clínica Estou aqui Compadre Muito preocupada Com a mãe do Nandinho Ah Comadre A Dona Maria Vai se salvar Com fé em Deus Para você Para mim Compadre Sim Comadre Talvez este não seja O momento mais apropriado Para perguntar isso Vipina Mas Você aceitaria Caçar comigo Quando sair Desta clínica Já estamos perto Do fim Maria Do bairro Muito perto Do seu fim Soraya Soraya Não comenta Mais loucuras Não Soraya Por favor Você disse que eu estava louca É verdade Eu estou louca 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 Calma 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 Não Olha Eu vou levar você A um especialista Soraya Soraya Você vai se curar Por favor Escuta bem Soraya Me escuta por favor Não 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 tenho mais tempo Eu já espalhei a gasolina toda Acabou 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 marginal Chegou o seu fim Chegou o fim Da Maria Do bairro Não Soraya Por Deus Não faça isso Soraya Ela ligou Para me pedir As chaves Da cabana De Ajustco Uma que tem Há muitos anos E que está Abandonada Parece que precisava Das chaves É suficiente Obrigado Me dói queimar Este lugar Eu vim muito aqui Quando menina Mas não importa mais O fogo purificará Se Nero Queimou Roma Por que eu não vou Queimar esta cabana Com você dentro Aldo acusou Soraya Montenegro Fazendo uma denúncia Formal Isso é verdade? É a Tita É verdade Você aceita Se casar comigo Quando sair daqui Comadre Mas que loucura É essa Compadre Talvez não seja Loucura Agripina Olha Comadre O Nandinho Já é um homenzinho Qualquer dia Vai nos dar a notícia De que vai se casar Com Alice Nós vamos ficar Sozinhos Em nossa velhice Se nos casarmos Não Não ficaremos Sozinhos Soraya Soraya Não Não continue Cometendo mais crimes Não Por favor Olha Deixa eu te ajudar Deixa Com um bom tratamento Você pode chegar Pode chegar E superar seus traumas Soraya Não estou louca Louca Maria do Barro Só que Pensando melhor assim Estou louca Louca De ódio Contra você Ela tem que estar lá Soraya deve ter levado Maria Para a cabana Para o bem da Maria Queira Deus que seja assim Vamos brincar Maria do Barro Assim se torna interminável A sua agonia Vou acendendo um por um dos fósforos Assim E agora Acendo outro 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 E apago Bravo O que eu escolher Sem que você saiba qual Será O que eu usarei Para incendiar Tudo Com você Vai ler Vai ler É o carro da Soraya Será que é este? Uh Será o outro Continua, Soraya Por favor Outro Outro Por favor Eu estou pedindo Não podemos gostar Em com Maria A casa está cercada Entendeu-se, Soraya Não pedimos que tudo Acabará bem para você Devolva a minha E traque-se Eu não vou permitir que se juntem Nunca mais Nunca mais Voltarão a ficar juntos Nunca mais Temos que achar um jeito de entrar Sem colocar em perigo a vida de Maria Hernani Eu vou entrar Não Isso é arriscado demais Soraya poderia estar armada E atacá-lo Para salvar a vida da minha esposa Eu tenho que correr esse risco Não vou permitir que Luiz Fernando Salve você Só sobre o meu cadáver Voltarão Vai se juntar Chega Solta Faça isso Se incendiar a cabana Vai morrer queimada Eu prefiro a morte Ter que ir para a cadeia Não vou permitir que arrisque sua vida Senhor Della Vega Não se atreva a dar nem mais um passo Volte, doutor Adeus para sempre Maria do Pai Ai, meu Deus Largue a arma, Soraya Cuidado, Luiz Fernando Porque toda a cabana Está encharcada de gasolina Cuidado, por favor Perfeito Agora sim Estamos todos aqui E agora vamos morrer Os três Os três Juntos Juntos Os três Perfeito Por favor, virgenzinha Não permita que a minha mãe Maria Passe por nada de ruim Não permita que Soraya Montenegro Possa machucá-la Salve a minha mãe Maria Vinte anos Estivemos unidos De alguma forma E agora vamos morrer juntos também Não faça isso, Soraya Entrega, Soraya É o melhor Deixa eu te ajudar Cala a boca Deixa eu te ajudar, por favor O que querem Que eu seja apanhada pela polícia Mas antes de ir para a cadeia Prefiro A morte Maria Não faça isso, Soraya 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 Me larga! Me larga! O fogo não alcançou a gente. A Soraya está presa. Temos que salvar ela. Temos que salvar a Soraya. Não podemos. Não posso morrer queimada. Ajuda! Maldito! Temos que salvar a Soraya! Temos que salvar! Não, senhora! Soraya! Não podemos. Não podemos. Não podemos. Que coisa horrível! Não esteve tanto mal. Não merecia morrer assim. Eu queria ter salvado a Soraya! Eu queria ter salvado a Soraya! É, passaram dois meses desde a morte de Soraya. É. Ainda tenho calafrios ao lembrar da morte horrível que teve. A Alicia já foi operada há dois meses e continua internada aqui. Bem, esteve fazendo sua terapia de reabilitação. Será que realmente ela vai voltar a andar? O meu pai já está trazendo ela. Bem, aqui está a paciente. E com uma surpresa. Alicia! A gente não sabe. A gente não tem que se sentir feliz. Eu vou igual. A gente não tem que morrer. O que você deve fazer para me manter sempre tão bonito? É você que me faz assim. Ah! Eu vou. Mais um ano de casados, Maria. É, outro ano mais, meu amor. Feliz? Muito feliz. E como não estaria tendo você ao meu lado? Maria, talvez seja um pouco tarde para perguntar a você uma coisa. Não falei disso antes porque não achava apropriado. O que é, meu amor? Quando você esteve na prisão e insistiu em se divorciar de mim, mencionou várias vezes que tinha umas provas. Quais eram? Descobri que eram uma das mentiras da Soraya. Que Deus tem a pena dela. Essas provas cheias de falsidade já não existem. Eu mesma a destruí. Meu amor. Agora a única coisa que existe entre você e eu é nosso grande amor. Nosso grande amor, que será eterno. Não pode esquecer a promessa que me fez de casar comigo se a dona Maria se salvasse do incêndio e da prisão. Claro que não, meu amor. Não é o momento para essas coisas. Temos muito o que fazer. Filipa, continue fazendo as almôndegas. Urbano, veja se o champanhe está bem gelado. Bendito seja Deus por esse milagre, Alicia. Você já pode andar. É, Lupe. Eu fiz muito tempo, fiz a terapia e agora estou aqui. Alicia, mas que surpresa boa ver você assim andando. Parte desse milagre eu devo a vocês. Deixa eu ver. A minha querida esperança, especialmente o Nandinho. Graças a todo o amor que me deram, eu consegui superar a minha paralisia. Comportem-se, crianças. Obedeçam seu pai e não sejam travessos. Nós queremos bolo. É, nós queremos bolo. Calma, devem ter muita paciência. Vão brincar, vão. Eles são tão obedientes. A verdade, Maria, é que tenho que agradecer por ter enviado a graça para ser nossa babá. É muito carinhosa e tem muita paciência. Eu também quero lhe agradecer por ter me recomendado. Depois que eu saí da prisão, Maria, se não fosse por você, eu estaria passando por muitas necessidades. Eu fiz com muito carinho, Graça. Você foi muito boa comigo na prisão. E se você cometeu um erro, tem todo o direito de refazer a sua vida. Vou ver o que os anjinhos estão fazendo. Vai lá. Com licença. Graça é muito boa pessoa. É igual a você, Maria. Uma coisa especial que aconteceu em minha vida foi conhecer você. Se eu tivesse conhecido em outra situação, teria me apaixonado por você. Facilmente. O pessoal da vila já chegou, estão aí fora. Vamos recebê-los, filho. Com licença. Com licença. Dona Maria, boa noite. Agri, filha, como vocês estão chiques. Então vamos banho. Boa noite a todos. Fiquem à vontade. Felicidades. Sejam todos bem-vindos à casa de vocês. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, doutor Durantes. Seja bem-vindo. Gonçalo, que prazer. Que bom que você veio. Eu digo mesmo, Gonçalo. E apesar da rivalidade que existiu entre nós, não posso esquecer como se portou bem com a minha esposa. Maria só merece coisas boas das pessoas que a cercam. Bem, agora quero apresentá-los à doutora Elba Sanches, minha sócia no escritório. A nova dona do meu coração e dos meus lucros. Parabéns. Não sabe o quanto fico feliz, Gonçalo. Muito prazer. Fica prazer. Muitas felicidades. Obrigada. Bom, entrem. Entrem. Obrigada, com licença. Está ali. Se tivesse mesmo se divorciado de mim, teria-se casado com ele? Quem sabe, meu amor? Acho que se chegasse o momento, iria dizer que não. Apesar de tudo, na minha vida nunca poderia ter amado outro homem além de você. Prestem muita atenção. Vem. Ah, meu Deus. O que aconteceu? Qual é a novidade? A Agripina e eu temos um anúncio a fazer e vamos aproveitar a ocasião. Ai, Veracruz. Você, hein? Para com isso. Anda, fala logo, Veracruz. Já está todo mundo ansioso para saber. A Agripina e eu decidimos que vamos nos casar na casa de Chepino em Alvarado. No bairro do Paulo. Eu quero ser a primeira a cumprimentar vocês dois, Agripina. Veracruz. Nandinho, não só vai ter duas mamães, como agora você também vai ter dois papais. Muito fácil. É, meu Deus. Um momento. Ai, meu Deus. Eu também tenho que anunciar uma coisa. Mas o que será? A minha gordinha e eu também queremos nos casar. Finalmente, depois de tantos anos pensado, terá o casamento. Porque o que vai sobrar vai ser comida. Silêncio. Uma coisa eu digo, sua gorda. Pode ficar com esse emprestável, porque para mim ele continua sem graça. Prefiro ficar servindo a família do que me casar. Se eu quisesse, você ficava solteirona. Boa, dona Lupe. E a senhora, o que vai anunciar? Eu estou me preparando para cuidar do próximo filho da Maria e do senhor Luiz Fernando. Posso te contar um segredo? Qual? Eu te amo. Eu te amei desde que te conheci. E muito mais nesses dois meses de reconciliação. Eu também amo você. Mas isso já não é nenhum segredo. Você já sabia. Sempre soube. Sabia que eu tenho um outro segredo? Qual? Me conta. É que a Lupe vai ter um outro bebê para poder cuidar. Eu estou esperando outro Nandinho. Maria. Minha Maria do Pairo. Minha Maria. Maria de Deus do Minha Maria do Pairo. Minha Maria do anto. Minha Maria de Deus do Minha Maria Maria ti E aí